Yo SB! Chupa-me o caralho com chantilly à sobremesa Vou-te mandar para o hospital de Quimpinado Na Marquesa, lá dentro, uma vela acesa Tenho torturas que tu gravas Vou arrepentar a Mona com pinhatas mexicanas Semanas após semanas não largas a berguilha Sou 30% da tua discografia Fiat na virgem não corras Vou-te arrombar as ventas Não há enigmas ou som quebra-cabeças Com vagareza levas papos nas bochechas Borre-te para o cabelo para fazer umas madeixas Me embarca como queixa Cantas de galo com essa bolsinha de paneleiro Vê se gostas de mamá-lo Dás ao badal até fazer caldo na língua Com baunilha se for pila chamas de um regalo Queres abocanhá-lo como se tivesse a vacina Até o Padre Amar dê-lte a beber Água vente do gargalo Arranjaste aqui um barbicacho valente Para toda a gente ver que és delinquente Inconsequente que tu bem dizes Que és diferente és do Azul Ou és fagate ou és deficiente Dica da verdente onde safas caluda Nas rimas só tens aplausos da reia miúda Tens mais cromo do que o Ace Ventura Apaixonaste pelo beatbox Depois de ver o gargante a fundo Sempre com a boca no trombone Diz-me o nome tantas vezes Não preciso de blunt Checa uma cena como o John Tenho punho de ciclone, canelas de aço Taekwondo no teu canastro O próprio profissional do cambalacho Do underground com airshots Para andar ao facho Estão panilas adoras rapar o tacho Para um palhaço Deves morar no prédio do Vasco Em qualquer palco posso ser o teu carrasco E vai herder como se fosse Tabasco People sabem Liri Sismo nefastas Como festa organizada Para o Borgo Fiasco Ficas de raspo Para não seres convencido Ressentido Com o que digo ou não digo Já nem ligo onde é que vai É o mestrinho Explica ao pessoal Porquê é que fugiste do Reino Unido Tu até tens bife Com o pedrado desvestido A Peralta Tipo pavão num desfile Era baril Se bazares Parares Contantes show off Até tu cru goza Gosto os ténis Cor-de-rosa Choque És do rei Paz off Badanete Sabonete Lava-te a boca Ou ganhar dedos Sem ralhete Ou sequete Vou-te enfiar o barrete És como um ácaro Vai sempre ao tapete Cantores de R&B Não deviam-me bifar com MC's Porquê é que só te convido Para cantar nos referens Foda-se Pai esta vicente cabrão Put a bullet Motherfucker That girl is whack 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 Ah vai na merda Que és a guitarra? Can't fuck with me Whack 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 Whack